Energia, por José Goldenberg. Professor, o vento deve se tornar a segunda principal fonte de energia elétrica no Brasil em 2019. Os investimentos em energia eólica estão partindo até mesmo de empresas de petróleo. A Petrobras, por exemplo, anunciou já o primeiro projeto de energia eólica em alto mar. Como o senhor vê isso? Ah, positivamente. A energia eólica ultrapassou a contribuição de biomassa. A contribuição de biomassa é aproximadamente 15% e a energia eólica já chegou a 16%. A situação chegou a um ponto tal que há setores que agora defendem que o governo elimine os subsídios à utilização de energia eólica. Porque há uma corrida de investidores. De fato, não é preciso fazer muito esforço para atrair os investidores. Já há muitos investidores que estão se beneficiando disso. Aí que está. Não é possível ter um entusiasmo sem limites com a energia eólica, porque ela é intermitente. Ela cria problemas para o resto do sistema. Em que sentido? No sentido de que você precisa armazenar a energia eólica. Às vezes tem uma grande quantidade de energia eólica que você não consegue dar vazão para ela. E aí a solução, é claro, é aproveitar e armazenar. Nos Estados Unidos, em que essas coisas estão bem avançadas, as pessoas estão começando agora a utilizar as usinas hidroelétricas e bombear a água de volta. Quer dizer, em uma usina hidroelétrica a água cai e faz os geradores rodarem e produzirem energia. Agora, como às vezes há um excesso de energia que provém de fontes intermitentes, como o vento, o solar, eles utilizam essa energia para bombear a água de volta. Isso vai acabar acontecendo no Brasil. Tanto que o presidente da ANEL fez há poucos dias uma observação muito boa. É de que nós precisamos, efetivamente, começar a levar a sério a de construir usinas hidroelétricas com reservatórios. Porque mesmo que não tenha muita água, o reservatório pode ser usado... Ele pode ser reaproveitado na retroalimentação do sistema. O fato da Petrobras querer usar a energia eólica em alto mar é bom, porque, em geral, em alto mar tem ventos fortes e constantes. O segredo de um sistema eólico de sucesso é ter ventos fortes e constantes, na ordem inversa. É melhor que sejam constantes do que fortes. Porque se eles forem fortes, eles são variáveis. Ao passo que serem constantes é uma coisa muito boa para o sistema. O professor José Goldenberg, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Energia, por José Goldenberg.